Força Suprema Vocês tem que agradecer a Força Suprema Até mandar o rap para o estúdio Só continuam a ser fracos Vocês são wex, todos vocês, motherfuckers Mas de qualquer forma nos agradecem Já? Porque vocês estavam todos aí no escritório Trabalhando na Sonangola e Unitel e o caralho É só o que eu não sei Agradeçam-nos, tá bem? Vossas músicas estavam sem temas Hã? Há muito tempo que não tinham temas Força Suprema estávamos da tema Rapidamente